Salve tropinha! Então, o vídeo de hoje é eu, apoiando muito como sempre, são vários compilados meus e vídeos muito virais que eu fiz durante esse ano todo. Então já vai, curte muito o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Tamo junto! O que foi isso? Não mãe, quebrou não mãe! Não mãe, quebrou não! PORFORTA! O que foi isso? Não, mãe, quebrou não, mãe. Não, mãe, quebrou não, por igual, mãe. Mãe! Não, mãe, vai me matar? O que foi isso? Não, mãe, quebrou não, mãe. Não, mãe, quebrou não, por igual, mãe. Olha só, mãe, quebrou não, por igual, mãe. O que foi isso? O O O O O O O O! Não, 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 não Deus é nós Não, não, não Não, não, não Não, 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 não, não